A gente vai ter um bate-papo maravilhoso com a Val Túlio, que é uma consultora de estilo. Ela faz colorimetria pessoal, então assim, ela vai dar muita dica bacana pra gente. Ontem à noite a gente se ligou, conversou, e eu queria super que chegasse hoje, porque ela fala super bem. Enfim, deixa eu chamar logo a Val, ela se apresenta. Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Seja bem-vindo ao Desconvite do seu consultório. Bom dia, Val! Bom dia, Clara, tudo bom? Ah, querida, que saudade de você! Ah, eu tenho fala, muita saudade mesmo! Tudo bem? Tudo ótimo! Obrigada, que honra pelo convite, obrigada! Obrigada a você por ter aceitado dedicar um tempo no seu dia, que eu sei que tá uma loucura! Tirando a cara que inchada um pouquinho, assim, das crianças durante a noite. Mas tá tudo bem! Tá tudo bem, Val! Aqui também não tá muito desinchado, não! Hoje eu vim até mais arrumadinho, eu falei, não, hoje eu vou conversar com a Val, né? Não, imagina! Que isso! Tá sempre linda! Val, que delícia! Na verdade, assim, eu tenho feito lives todos os dias, assim, a maioria daqui tá sempre vindo, então são vários rostinhos cativos que eu tô vendo aqui, vários novezinhos que eu já conheço. Que bacana! Bom dia pra todo mundo aí também, gente! Obrigada, né? E eles, durante uma live, sugeriram, claro, eu tava pensando em trazer algumas pessoas e veio deles a ideia, então você tá sendo convidada por eles, meu bem! Que honra! Super obrigada mesmo! Obrigada! Obrigada pela confiança, adoro! Adoro falar no assunto, adoro quando sou convidada pra falar sobre o assunto numa live, então é um prazer enorme estar aqui com vocês, espero que agregue muito! Então, palavra sua, fique à vontade! Obrigada! Obrigada! Então, pessoal, bom dia novamente! E falando aqui pra vocês um pouquinho de consultoria de imagem, estilo, de branding pessoal, né? O que que isso impacta, né? Na nossa vida? A nossa autoimagem, ela reflete, a imagem comunica, a imagem comunica o tempo todo. Então, existem estudos da Universidade de Chicago, da Universidade de Harvard, não sou eu que estou falando. Quando a gente tem uma imagem favorável, a gente pode chegar a ganhar até 20% a mais de salário e ter 20% a mais de oportunidades na vida, seja pessoal ou profissional. Então, a imagem comunica antes de você poder falar qualquer coisa, primeiro a sua imagem tá impactando. Isso leva de 5 a 6 segundos pro cérebro da pessoa captar essa imagem como uma mensagem. Não tô falando de julgamento, tá? Tô falando de... Nós somos seres humanos extremamente visuais. Então, isso tem esse impacto. Então, quando você tá em qualquer situação, num evento, vamos supor, e você não tem a oportunidade de chegar até uma pessoa pra conversar com ela, qual é a primeira ideia que você tem? Naturalmente, da imagem dessa pessoa. E, automaticamente, você consegue ter uma leve noção do que que essa pessoa faz, como que provavelmente ela trabalha, às vezes se é casada, se não é, os gostos pessoais, muitas vezes. Então, assim, você já consegue ter uma boa, relativamente uma boa ideia de como é a vida daquela pessoa, de como é o lifestyle daquela pessoa. E isso faz muita diferença. Então, numa situação dessas, num evento grande, isso a qualquer momento, seja num evento pequeno ou qualquer situação, a imagem comunica. Mas, vamos supor, numa situação dessas, que antes de você ter a oportunidade de se expressar verbalmente, você, automaticamente, já causou esse impacto. É o que a gente fala daquela famosa frase, a primeira imagem é a que fica, a primeira impressão é a que fica. E, muitas vezes, depois, para você tirar a má impressão, não dá. E não é só a imagem física, assim, no sentido visual. O nosso comportamento engloba tudo. Então, é o modo como você fala, o modo como você age, uma série de coisas. A tonalidade de voz, o modo como você se expressa. Então, é um conjunto de coisas. E a imagem, ela serve, ela acompanha tudo isso. Ela faz um fechamento, que, na verdade, antes de você ter a oportunidade de você se expressar verbalmente, de qualquer forma, é ela que vai comunicar primeiro. Por isso, a importância tão grande da questão da imagem. Então, essa parte dentro, falando aqui especificamente para as médicas, para os médicos, tudo isso, é a importância do que você vai levar a confiança para o seu paciente. Então, muitas vezes, ali, ainda mais, assim, médico, sempre está relacionado à limpeza, ao cuidado, à saúde, seja de qualquer área, né? Então, até algumas pessoas, acho que chegaram a cogitar, a comentar sobre o jaleco, não foi, Clara? Isso, isso. Perguntando se era um fator obrigatório uniformizar toda a equipe de jaleco. O que você achava disso? Então, assim, eu vou falar do ponto de vista completamente estético, né? Não sei se existe alguma até regulamentação mediante isso, né? Para se trabalhar em até determinadas funções. Sobre equipar, enfim, uniformizar a equipe toda, eu acho que vai muito do cargo, entre aspas, de cada pessoa. Talvez tenham pessoas que não precisem estar com o jaleco vestido. Então, assim, eu conheço, tem uma pessoa que eu conheço que ela é esteticista e ela tem mulheres que trabalham para ela fazendo massagem nas clientes e elas atendem em casa. E ela resolveu abolir a questão do jaleco. Justamente para tratar a imagem de cada uma delas que fossem atender os pacientes em casa, porque elas vão geralmente até a casa deles ou também atendem algumas clínicas. Mas ela, no caso dela, ela resolveu abolir os jalecos. Porque ela queria que as pessoas da equipe dela trabalhassem mostrando exatamente, passando uma imagem de beleza para as pacientes delas. Que elas estivessem fazendo massagem que é para emagrecer, para modelar o corpo, tudo isso. Então, ela queria que tirar essa uniformização, esse jaleco, e queria que, justamente, dando muita ênfase para cada uma delas e muito bem arrumada, ter um cuidado extremo com a imagem, porque elas estariam levando o nome dessa médica tutora, vamos dizer assim, para as pacientes. Então, isso super comunica. Então, foi a opinião dela. Acho bacana, acho interessante, acho válido. Mas também depende, justamente, do seu cargo, aonde você está atuando. Então, naturalmente, tem certos procedimentos que você vai precisar estar com jaleco, cabelo preso, touca, enfim, tudo naturalmente. Então, eu acho que, de repente, por exemplo, uma secretária, que vai atender, talvez, no seu consultório, ela não vai precisar estar de jaleco, por exemplo. Mas se é alguma pessoa que vai te ajudar na sala, dentro de um procedimento, aí eu acho que é compatível estar, sim, com um jaleco. Tá. E para a secretária, você acha que vale a pena os colaboradores, né? Esses, então, que ficam mais na parte externa, recepção, que eles vistam o uniforme, ou é válido deixar solto? Eu acho que é muito... Eu acho que aí envolve nessa parte do branding pessoal é relativo à questão da imagem que o consultório, vamos dizer assim, quer passar. Eu acho bacana ter, sim, um uniforme. Traz uma organização, né? Uma organização, sim. Então, assim, a gente tem duas situações aqui. Uma situação é quando o uniforme, entre aspas, é o jaleco, que isso propicia, na verdade, a pessoa está com uma outra vestimenta por baixo que muitas vezes pode ser que apareça. Então, ter os cuidados, por exemplo, com calça ou saia, sapato, porque a gente está vestindo um jaleco só aqui na parte superior. Agora, quando a pessoa está completamente uniformizada, você está dos pés à cabeça, né? Então, isso propicia uma segurança maior. A gente sabe o quanto isso é delicado para você tratar com funcionários. Então, eu acho que quando você tem essa situação de uniformização para todas as pessoas, se é uma opção sua uniformizar toda a equipe, desde secretária, todo mundo, eu acho válido. Porque eu acho que talvez acaba poupando um desgaste, né? Porque nem todo mundo tem esse cuidado com a imagem e vai entender. É muito delicado você chegar para uma pessoa e você abordar esse tema. Então, a partir do momento que você já tem um uniforme, isso já fica mais criterioso, naturalmente, né? Já fica mais imposto. E quando você não tem, você abre precedentes para algumas situações talvez mais vulneráveis acontecendo. Então, eu acho que você pode se proteger dessa forma e aliar isso ao seu branding, né? Então, ao branding, a marca, tanto a marca pessoal quanto a marca profissional daquilo que você está vendendo ali, de fato, né? Então, passar essa confiança, passar essa segurança de todo mundo da sua equipe, ou seja, que todos estão comprometidos da mesma forma. Então, eu acho que isso facilita bastante por esse lado. Pensando desse lado, a questão da uniformização da equipe. Bacana. Então, a gente está alinhado. Opa, a gente falou agora da equipe e tal. Então, agora falando do próprio profissional, do médico dentro do consultório, depois a gente fala um pouquinho do médico fora do consultório, né? Se a gente precisa distinguir essa questão toda. Exatamente. Gente, o médico dentro do consultório, como a gente até tinha comentado, né? Que eu tenho, inclusive, várias clientes que são médicas também. Inclusive, dermáter. Tem várias situações a questão do médico dentro do consultório. Eu acho que facilita muito, sim, o jaleco. Então, é aquela história. O jaleco, ou o uniforme em si, ele remete a uma autoridade. Então, você sabe que um médico é médico, né? Entre aspas, quando você está andando na rua e tal, não sei o quê, se a pessoa está com um jaleco branco. Isso é meio que automático, né? Você olha para vocês e fala, é médico. Enfim, trabalha dentro da área da saúde, né? Da área da saúde, né? De alguma forma. Então, isso é automático. Então, isso transmite uma autoridade. E isso é bacana, voltando só um ganchinho aqui, falando na questão do uniforme, porque a partir do momento quando você tem todas as pessoas vestidas da mesma forma, pensa assim, numa cadeia, num monte de pessoas, num evento. Então, as pessoas, cada uma está vestida de uma forma. Enfim, você vai ter a imagem, o impacto de cada pessoa ali. Mas quem é policial, você vai saber porque está com o uniforme. Quem é bombeiro num evento, você vai saber porque está com o uniforme. Quem é socorrista, você vai saber porque está com o uniforme. Quem são as coqueiras que trabalham, você vai saber porque está com o uniforme. Quem é o garçom que está atendendo, você vai saber porque está uniformizado de uma maneira diferente. Então, percebe, você naturalmente, você identifica. E isso passa tão batido para a gente no dia a dia, às vezes, a questão do uniforme. E nada mais é do que a roupa comunicando. Tira a roupa de todas essas pessoas e deixa da mesma forma. Você não identifica. Ninguém tem cara. Você não identifica. Então, é de uma importância tão grande e como está na nossa rotina, no nosso cotidiano, acaba passando assim despercebido. Fica tão no automático. Então, isso tem bastante importância. E quando a gente está dentro do consultório, o jaleco transmite essa autoridade também. Afinal de contas, você está recebendo o seu paciente. Mas uma coisa bacana é porque você tem essa versatilidade de você vestir uma outra roupa por baixo que tenha mais a ver com a sua identidade, com a sua personalidade. A uniformização vai estar para o resto da equipe. Mas você, como médica principal dentro do seu consultório, você vai estar vestida da melhor forma, com a imagem que você quer passar, porque você está vendendo beleza, você está vendendo saúde, você está passando a confiança, vendendo essa, entre aspas, essa confiança para o seu paciente que está ali se entregando nas suas mãos, né? E você pode exatamente usufruir desse lado bom de você poder usar o que você está a fim da sua personalidade, pensar com carinho, e você coloca o jaleco por cima no momento que você for atender, né? Então, eu acho que isso é versátil, até justamente para depois você sair. Agora, alguns pontos de cuidado que eu falo dentro do consultório. Porque, dependendo do procedimento que você vai fazer, você, naturalmente, você pode se debruçar em cima do paciente, né? Ou você pode estar sentada, ou no caso de dentistas, enfim. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é dentista. Então, ela falava, ah, eu não uso saia no consultório, porque você precisa estar sentada, muitas vezes, no lado de trás do paciente, né? Para poder fazer esse movimento aqui, para poder mexer na boca e tudo mais. Então, decotes, saia, vai te deixar... Ali, se você colocar o jaleco por cima, é bom porque não vai te deixar vulnerável, de acordo com a roupa que você tiver por baixo. Mas, talvez você não se sinta tão à vontade. Talvez você fique assim, opa, será que está aparecendo alguma coisa? Hum, minha saia? Ou então, precisa ficar arrumando, sabe? Então, tem alguns cuidados que é bom levar em consideração. Então, saia, acho ok, acho bacana, mas, de repente, uma saia midi, uma saia maior, né? Até não saia justas, não saia lápis, por exemplo, que prende os movimentos, né? Então, se você precisar sentar, abaixar, ajudar, às vezes, o paciente, até colocar um sapato em alguma situação que a pessoa não possa, né? Então, poder fazer algumas coisas, eu acho que não pode limitar o movimento. E sapato, falando de sapato, a questão também para quem fica muito tempo de pé, dependendo do trabalho, se gosta de salto, eu sempre sugiro um salto bloco, que está usando bastante agora, que é bem quadradinho, bem firme, você consegue passar o dia todo, né? Ou sapato sem salto mesmo, uma sapatilha, pode ser, né? Uma flat, as de bico fino, mesmo sendo sapatilha, mas de bico fino, sempre alonga, né? Sempre o bico redondo achata, o bico fino, ele alonga. Então, mesmo sendo sapatilha, não tendo salto, se ela tiver um bico fino, ela vai tender a alongar a silhueta também. Val, eu sempre tenho a impressão, não sei se as colegas daqui também têm isso, tem vezes que você não está afim de usar salto, né? Você fala, ai, dava tudo por uma sapatilha hoje. Só que você, quando coloca o salto, parece que você realmente está vestido. Então, dificilmente eu vou para o consultório sem pelo menos um pequeno salto. É uma questão minha, mas assim, existem sapatilhas tão lindas, né? Mas parece que você não está com aquela, com o saltinho, você não está com a postura legal. Isso é uma verdade? Ou é só um mito que eu criei? Não, não, eu acho que é um mito. Eu acho que você pode estar super elegante, eu acho que você pode sim, estar super elegante com uma flat, com um sapato sem salto. Acho que hoje em dia mudou muito. Hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de sapatos baixos e lindos e chiques e com brilho para quem gosta, com pedrarias, com trabalhos maravilhosos. Então, eu acho que isso, há anos atrás, a gente não tinha muito essa diversificação, vamos dizer assim, dos sapatos baixos para dar esse estilo, né? Esse ar mais elegante. E hoje em dia a gente tem. Mas, de fato, o que muda aí, claro, é a questão da postura. O salto realmente, ele causa uma postura. A impressão não é simplesmente a impressão de ter a sapatilha bacana ou não, mas o salto, de fato, ele causa essa postura mais imponente, vamos dizer assim, né? Então, ele causa aquele poder, né? Assim, feminino. É natural. E isso é bom quando você gosta de usar e você se sente bem. E se o salto te dá essa firmeza mesmo, esse empoderamento, né? Como a gente fala, é ótimo, é maravilhoso. Acho que tem que usar mesmo. É o que faz bem. Aqui é o que impacta na imagem. Então, são códigos. Na verdade, a moda, a vestimenta, é regida por códigos, naturalmente. Então, assim como a gente vai falar aqui da psicologia das cores, o impacto que causa. Então, são códigos. E você precisa usar desses códigos pra transmitir a imagem que você quer passar. E se você tem essa imagem mais casual, mais descontraída, e você quer levar pra dentro do consultório, e os seus pacientes te reconhecem assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Entendeu? Batesi. Ele sempre tá aqui com a gente, perguntando o dress code pros homens. Porque até então a gente falou muito das mulheres, né? Mas tem os rapazes que acompanham a gente aqui também. É. Olha, também, pra questão do consultório, eu acho muito bacana você tá... Tem a mesma opção, né? A questão do jaleco. Então, você, quando você vai atender um paciente, você vai atender no consultório, você tá com o jaleco. Então, assim, tirando a questão do jaleco, os homens acabam minimizando um pouco mais o problema. Não vejo a necessidade, de fato, de estar de gravata, não. Mas uma camisa social bacana, assim, uma calça de alfaiataria, tudo isso. Então, é... Ou até, dependendo, até pode, assim, ir pra um lado um pouquinho mais casual. De repente, uma calça de sarja pro homem. Então, assim, já que você vai usar uma camisa social, mas você não vai estar de gravata. Então, também tem a opção de você, de repente, usar a camisa de uma forma mais casual, entre aspas, que não seja com uma calça social. Você usar com uma calça de sarja, né? E um sapato um pouco mais... Que não seja extremamente social. Mas, de repente, um sapato mais... Mais casual. Mas nessa linha também, né? Não um tênis. Mas um sapato mais casual. Aham, claro. E a gente consegue transmitir isso com a nossa roupa, né, Val? É o que a gente fala. Quando... Eu sempre falo com as meninas, todo mundo que acompanha, gente, coloque sua vida pessoal na rede social, não só pra dividir, mas pra conectar. Porque as pessoas... Você falar que tem um hobby, você naturalmente atrai pessoas que têm aquele hobby. O gosto de roupa também é um fator de conexão. As pessoas que se assemelham àquilo se identificam com você. Então, a gente pode explorar isso, né, Val? É verdade. Muito, muito. Gera uma conexão incrível. Então, tem dois fatores. Uma coisa é quando, assim, você acaba olhando, buscando, aquilo que, às vezes, é, entre aspas, inatingível. Você olha por admiração. Você fala, né? Gosto só de ver e tudo mais. Sei lá, acompanhar a vida, entre aspas, de celebridades. Sei lá, por exemplo. Mas na hora que você vai se conectar, de fato, por um serviço, por um trabalho, você precisa escolher alguém, 100% é por identificação. Ninguém vai numa consulta que você olha e você fala assim, meu, tipo, não fui com a cara desse médico, mas eu vou marcar. Não existe isso. Não. Exatamente. Né? Isso é muito importante. É uma coisa tão interessante, essa rede social, que, assim, eu falo, gente, não tenho medo de falar, ah, vídeo é melhor que foto. Fugindo um pouco o tema. Gente, o vídeo, você se expressa, você mostra os seus trejeitos, os seus chiques. Você consegue, a sua personalidade está muito mais atingível num vídeo. Isso, naturalmente, vai conectar muito mais. Então, tá vendo? Eu acho engraçado isso, né? Porque, às vezes, você acompanha só uma pessoa e você só vê foto, 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 foto. Já aconteceu isso comigo, assim, de acompanhar umas pessoas. E na hora, eu falava assim, gente, eu não sei a voz dessa pessoa. Não é engraçado? É muito, é. Quando você ouve a pessoa falando, você fala, nossa, tipo, opa. Opa, é. Conectou, ou não. Ou não. Ou, nossa, que voz estranha. Eu imaginava uma outra voz. Aí, tira todo um alinhamento que você fez daquela pessoa na sua cabeça. Aquilo se transforma. Porque a voz, o tom de voz, o sotaque, tudo isso conecta a gente, né? Ou conecta, ou repele. É, exato. Então, por que não explorar isso desde o início? É, exato. Que é bom, você já punila ali. Quem interessa, fica. Exato. E tudo bem, quem não se interessa, né? Tem pra todo mundo. Exatamente. Então, vamos falar da Psicologia das Cores. Aliás, quem quiser, tem um livro muito bacana, que é o próprio nome. Dica. A Psicologia das Cores, chama. O livro. É da Eva Hedler. Eu não tô com ele aqui pra mostrar pra vocês, porque eu tô em casa, e o livro tá no meu escritório. Mas, é um livro muito bacana, e ele, justamente, ele trata as cores desse aspecto emocional. E de uma pesquisa geral, assim, não sou eu que tô falando. Então, por exemplo, tonalidades de azul, são as que as pessoas mais gostam, né? De acordo com a pesquisa feita por eles. Por quê? O azul, ele naturalmente, ele remete a algo celeste. É a cor também da realeza, o azul, sabe? Então, você começa a associar alguns padrões, assim. Algumas coisas dos porquês, né? E, às vezes, voltando naquilo. A gente tem muito... É tão batida, é tão na rotina, que a gente não se dá conta. Até tem uma curiosidade muito grande, que, aliás, eu acho que nem é desse livro. Mas é uma situação, enfim, da questão das cores. O verde, deixa eu mostrar aqui. Não sei se todo mundo conhece o círculo cromático. O círculo cromático, ele é muito bacana pra ajudar vocês a fazerem um mix de cores, de como misturar as cores. E ele, você pode fazer download na internet, você pode baixar. Eu sempre falo assim, baixa e gruda no seu guarda-roupa. Então, às vezes, as pessoas querem sair um pouquinho do óbvio, misturar um pouquinho das cores, e não sabem, ficam inseguras. Então, o círculo cromático ajuda bastante nisso. Deixa eu misturar aqui. Então, por exemplo, dentro do círculo cromático, essas cores de cima, elas são as cores frias. Pra cá... Pra cá, são as cores quentes. Então, embaixo tem as cores frias, e aqui eu tenho as cores quentes do círculo cromático. Quando você faz a mistura delas, pra mim, eu vejo ao contrário aqui. Quando você usa as cores opostas do círculo, você tá usando as cores complementares. Ou seja, o laranja, ele é cor complementar do azul. Então, você pode muito bem, de repente, tá com uma saia azul e uma blusa laranja. Então, dessa forma, você faz combinações de cores complementares. Quando você faz combinações de cores análogas, as cores análogas são as combinações das cores que estão uma do ladinho da outra. Então, você pode, de repente, usar o laranja com amarelo, o famoso vermelho com pink, que a gente viu bastante nas vitrines por aí. Então, tudo isso te dá essa possibilidade de uma forma mais harmoniosa e mais prática. Então, você consegue fazendo essas misturinhas de forma bem certeira, né? Sem ficar vulnerável fazendo essa brincadeira com o círculo cromático. E aqui, por exemplo, que eu queria mostrar pra vocês, o verde... Cadê? O verde, ele é cor complementar do vermelho, né? Dentro do círculo cromático. Vocês já repararam, né? Com certeza. Porque os hospitais têm, geralmente, as tonalidades de verde clarinho. Verde clarinho, muitas vezes. Porque o verde, ele traz esperança, né? Então, não é à toa que o hospital carrega, muitas vezes, na maioria dos ambientes, essas cores, muitas vezes. Às vezes, consultórios, tudo isso. Mas falando de hospital, por quê? Porque o verde, inclusive, dentro da psicologia, ele é o contraponto do vermelho. E o vermelho, nesse caso, é o sangue no hospital. Então, ele traz essa esperança, né? Então, nada é à toa. Tudo se comunica. As cores comunicam de forma inconsciente, mas ela tá comunicando. A gente nem sabe o porquê. As pessoas que entram no hospital, nunca vão ter. Geralmente, não. Porque, é. Nem um pouco essa percepção. Mas aquilo... É uma coisa subconsciente que a gente... É, é verdade. Que legal, Val. Tem impacto. Então, tudo isso. Então, assim, as cores, quanto mais vibrantes elas forem, ou seja, aqui, por exemplo, quanto mais vibrantes as cores forem, quando elas estão aqui em cima do círculo cromático, ó. Então, as cores saturadas, as cores puras, que a gente chama, quanto mais vibrantes, mais comunica. Então, se você vai dar uma palestra, se você vai falar com bastante pessoas, então, o que você precisa de atenção, que as pessoas olhem pra você, é bacana. A cor comunica. Então, assim, isso é legal. Você passa uma situação no sentido de que você está aberta a conversar com as pessoas, no sentido de comunicação. Às vezes, as pessoas podem falar, mas, de repente, pode ficar cansativo. Depende do assunto, depende do que você for falar, depende de como você vai se expressar. Sempre alinhado de acordo com a imagem que você quer passar. E aí, enquanto encontra a partida, o preto, ele acaba sempre, entre aspas, repelindo um pouco. Porque o preto, naturalmente, não é à toa também que o preto é usado no luto. Né? É o momento que você quer ficar mais introspectiva, conversar menos, né? Você está menos aberta, né? É o momento ali seu, interno, internalizado. Então, isso tem muita diferença, tem muito impacto. Então, às vezes, se você chega toda de preto, por exemplo, numa festa infantil, não é legal, talvez, para os pequenininhos. Sabe? Então, tudo depende do ambiente que você vai. Então, assim, você quer se tornar mais comunicativa, que as pessoas falem mais com você, que você esteja mais aberta, que você passe essa informação, né? Essa comunicação. Então, use cores mais claras, cores mais vibrantes, né? Que transmitem essa comunicação. Bacana, Val. A Paula está aqui perguntando sobre o branco. Porque como a gente tem muito isso na cabeça, né? A gente já não usa muito branco no consultório. Não tem essa exigência. Mas, de repente, quando você quer passar a imagem do médico, você coloca aquela blusinha branca para poder dar uma palestra. O branco nessa história toda. O que você acha? Olha, eu acho que é muito questão, assim, se a pessoa está enjoada ou não. Por usar o branco. Mas se você acaba usando o jaleco no dia a dia, tudo bem por ele ser branco. Mas embaixo, você pode super abusar das cores. Então, uma vez que você está com o jaleco branco no consultório para atender paciente, até porque você aproveita, sai dali, vai para um happy hour, vai para um jantar. Você consegue falar disso. Fazer dessa forma. Mas o branco, eu acho extremamente lindo. Tá falando de looks. Então, o branco é extremamente lindo. É chique. Você usar o branco monocromático dos pés à cabeça para não dar o ar daquele uniforme de médico. Então, tem N situações que você pode usar e abusar de acessórios. Então, se você colocar, de repente, um colar mais... mais bacana, mais diferente, maior... O brinco, a maquiagem, enfim, o sapato. Então, uma coisa é o sapatinho lá, né? Que você está usando para trabalhar o dia todo. De repente, no SUS ou num hospital enorme que você vai andar muito pelos corredores. Então, naturalmente, você não vai estar com um sapatinho de bico fino. Você vai estar, né? Precisa ser um sapato mais confortável, um soltinho mais baixo. Diferente de você estar com um look monocromático branco que você pode estar com um escarpão lindo, nude, de outras cores. Então, isso naturalmente faz diferença. O branco, ele é naturalmente chique porque ele transmite essa elegância, essa limpeza. Não é à toa que o branco é usado para a saúde porque mostra esse lado, essa limpeza toda. E quando você usa um look monocromático deixando de lado essa parte de médico, de paciente, pensando no look, ele mantém essa mesma ideia de limpeza e elegância. Agora, justamente por quê? Para uma pessoa estar com um look monocromático, todo branco, exige um cuidado maior. Ou seja, essa pessoa... Não dá para você usar o branco uma vez e você guardar. Você olhou para o branco e sujou. Então, esse aspecto de que você, para sempre você estar com o branco alinhado, você precisa de uma verba, vamos dizer assim, gastar mais dinheiro para manter aquela peça sempre de uma maneira impecável. Porque o branco precisa estar impecável. O branco não pode estar amarelado, o branco não pode estar encardido em algum ponto. Não dá, não tem. Qualquer imperfeição aparece no branco. Então, por isso que o branco é visto como muito elegante por causa disso. Então, se você usar naturalmente, você é uma pessoa que você pode cuidar mais. Você tem uma verba para mandar para lavanderia, para passar, enfim. Ou mesmo em casa. Precisa ter esse tempo de cuidado com uma peça branca. Eu acho que assim, só para a gente dar, de repente, uma fechada, né? A gente hoje está falando de branding pessoal. Eu acho que todo mundo que quer realmente construir uma marca, independente da pessoa querer ou não construir, a gente está construindo. A diferença é se a gente está se preocupando com essa construção ou não. Porque independente da sua vontade, as pessoas já estão criando uma imagem a seu respeito, uma opinião ao seu respeito. Então, o ideal é que a gente trabalhe nisso, né? Para a gente moldar. E eu falo moldar, não é criar um personagem que não existe, não. É só reforçar os seus pontos. Então, assim, qual é a mensagem de sinal que você deixa para aquele colega que quer investir na sua marca pessoal? Porque a gente sabe que essa live foi para dar uma introduzida. Não tem como a pessoa criar uma estratégia como a live para várias pessoas. É uma coisa muito individual. Fala para o pessoal aí um recado final. É, é bem exatamente o que você estava falando. A gente, automaticamente, a gente comunica. Então, a todo passo, qualquer foto que você coloca no seu Instagram, qualquer coisa, qualquer impacto, o momento que você sai na rua, você está comunicando. Então, ter essa preocupação diária, fazer disso, ter esse pensamento diário na sua vida de que você está sempre comunicando. Então, assim, mesmo que você tenha alguma foto no seu Instagram lá atrás, você fala, hum, opa, peraí, isso aqui não foi legal ter postado, vai lá e apaga. Está tudo bem, está tudo certo. Mas, de repente, começa a pensar daqui para frente isso que você está comunicando. É o seu branding, é a sua marca, é você, seja pessoal ou profissional, mas é a sua marca, é você. Então, que imagem você quer passar? Como é que você quer que você seja lembrada pelas pessoas? As pessoas vão lembrar. Quando as pessoas falam, olha, a fulana de tal, ah, mas quem é mesmo? Aquela que é assim, assim, assim. Como é que as pessoas vão lembrar de você? Então, começa a fazer essa pergunta para si próprio e a partir daí, começa a ver os pontos que você pode melhorar na sua imagem, dentro da sua... Que isso tudo vai refletir na sua autoestima, no seu comportamento e nas suas redes sociais e como as pessoas vão ver você da maneira correta e como você quer ser vista, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Abertura